E aí rapaziada do Gole, tudo agradável com vocês? Nós de Gole aqui para mais um vídeo deveras agradável? E hoje com uma temática um pouco diferenciada, mas sem ser tão diferenciada assim, hoje eu vou mostrar 20 tazes, é, eu acho que foram 20 tazes, ou 19, ou 20, ou alguma coisa assim, tazes aí que eu fiz, mas eles não foram para o canal por alguma razão. Eu separei em duas categorias de hacks aí, primeira categoria, as hacks que não foram finalizadas, ou seja, eu não terminei o taz por algum motivo, eu vou explicar durante o vídeo, e hacks que eu finalizei, mas eu não gostei do taz, não gostei do projeto final, e seriam tazes que eu não uparia no canal, mas daí como eu estou fazendo um compilado, já vamos colocar todos eles juntos aí, e vai ficar deveras agradável. Então, sem mais delongas, se você não for inscrito, já se inscreva no canal, já deixa aquele like para ajudar na divulgação, e espero que você goste de tazes, porque hoje, vai ter tazes pra caralho nessa delícia aqui! Tá lá, compilado já, rodando, agradável. Basicamente aqui, então, a primeira parte vai ser hacks que eu não completei? É, eu acho que sim, eu nem me lembro o nome das hacks, porque eu fiz esses tazes já faz muito tempo. Se não me engano, essa daí é chamada Glitchland, aí, pela message box, dá pra dizer. E essa hack foi uma hack que eu comecei a fazer um tazes dela só pra explicar algumas mecânicas em live. Então, eu comecei e não terminei, não tenho nenhum plano aí pra terminar essa hack aí, até mesmo porque eu quebrei ela bem pesado, e daí não tinha mais muito o que fazer na hack, porque eu fiquei com preguiça de jogar ela até o final. Mas foi uma hackzinha bem legal aí, que a gente jogou em live, foi agradável. Aí, no primeiro level, a gente quebrou já pra conseguir o Yoshi, né? E agora a gente vai pro outro level ali, que a gente vai usar esse Yoshi aí pra quebrar um pouco mais. A gente já tá separando o cogumelo na item box, e vai usar um glitch de forçar o Yoshi na parede pra mandar ele lá pra cima. E agora a gente vai usar essa coin snake aí, pra ir com o Mario Grande e com o cogumelo na item box até lá em cima. O que é, de veras, agradável. Pô, porque é engraçado pensar, né, que eu comecei tanto projeto de tasa, e tem mais, na verdade, ainda, que eu comecei e acabou não entrando nesse compilado aqui, porque ou a hack era muito pequena, ou a desistência foi muito rápida, o que acontece às vezes, né? Às vezes a hack não tem tanta possibilidade, assim, aí dá preguiça. Ou, às vezes, a hack é muito fácil também, o que também dá preguiça. No caso, essa daí é uma hack fácil, mas como eu disse, pra jogar em live tava ok. Então, tô me jogando, né? Eu nem me lembro dos levels, pra falar bem a verdade, mas eu lembro que a maioria era bem fácil. Aí eu só tô fazendo meme, passando as sessões de jeito diferente, eu podia simplesmente sair fazendo wall jump, ou reciclando o casco até o final, que seria bem mais rápido, muito provavelmente. E aí eu tô fazendo, sei lá, um... Stanglet? Que é? Um discochão? Sei lá o que que eu tava fazendo nessa época aí. Conseguindo a cape, talvez? Sei lá. Grande, gostoso, nós jogou ali, no passado. É engraçado também, porque você começa a ver Tazer antigo e você começa a reparar que tinha muita melhoria pra fazer, porque teu nível como Tazer vai subindo, e você vai pensando, putz, eu podia ter feito diferente isso, podia ter feito diferente aquilo. Aí provavelmente fiz a movimentação só pra conseguir a cape mesmo. E aí, agora que eu tenho a capa, tenho o Yoshi, e simplesmente a hack foi completamente quebrada. Agora é basicamente só sair voando e quebrando as coisas. Desse jeito aí, ó, por exemplo. Onde a gente passa por cima do level e não precisa fazer o puzzlezinho ali de... Renovar switches. Eu acho que as hacks que eu joguei aqui nesse compilado, A grande maioria delas nem tá na SMW Central. Você encontra ela só na database da SMW Central, né? Que é uma... Que é uma... Uma página alternativa da SMW Central lá, onde tem todas as hacks upadas, inclusive as rejeitadas. Então, se uma hack foi rejeitada, geralmente a hack tá lá. Ou se a hack, sei lá, foi deletada, alguma coisa assim. Poucas hacks não estão nessa lista daí. Aí eu peguei o P. Balloon e comecei a voar e fui até o final do level voando por baixo aí. Acho que até dava uma partida por cima com o P. Balloon, mas... Foi deveras agradável quebrar o level, então. Então a gente vai pelas estratégias de break, né? Vamos quebrar os levels. E já estamos chegando no final desse tá. Se não me engano, eu fui até Dunet Plane Zoom. Não fui muito além disso. Então, já tá acabando. Esse glitchzinho aí é bacana de atravessar o chão com a mola. Aí eu precisaria dar bola pra entrar naquela porta, mas como eu tinha o Yoshi, né? Agradável. Essas hacksinhas de glitch, assim, são legais de jogar, porque... É muito glitch simples. E quem tá começando, geralmente, é bom, assim, pegar esse tipo de hack. É bem fácil de jogar RTA. Então, dá uma animadinha aí pra você aprender uns glitches diferenciados. Aí o Mario parou olhando pra cima, o que é, deverá desagredar. Aí matamos a bola do Iggy. Grande e gostosa bola do Iggy. E finalizamos o castelo. Daí já tá chegando na cutscene. A cutscene não tem nada ali mais. É basicamente o castelo Vanilla, né? E aí, se não me engana, em Dunet Plane Zoom foi quando eu parei o... Na verdade, eu completei Dunet Plane Zoom e parei em Dunet Secret Room. Se não me engano. Se minha memória não está falhando. O que eu acho que não, porque eu vi esse vídeo aqui faz um pouco de tempo, né? E uns... Uns dias, quando eu tava gravando. Porque geralmente eu comento em cima do Tazo rodando direto. Agora eu tô comentando em cima de um vídeo, que é estranho pra mim. Tá aí, Dunet Plane Zoom. Sendo quebrada. Nem sei o que tem que fazer nesse level aí. Nem lembro qual que é do level. Eu sei que a seda secreta tá aí, mas a gente só faz um Corner Clip e GG. E aí, chega em Dunet Secret. E aí, Dunet Secret foi quando eu acabei a live. E o Tazo simplesmente finaliza aí. Então, essa foi a primeira hack aí da categoria das hacks não finalizadas. E aí, já vamos pra segunda. Que a segunda já é uma pitch hack, pelo que eu me lembro. Tá com o som meio bugado. É uma hack chamada Puzzle Yoshi Pitch. Ou Yoshi Puzzle Pitch. Alguma coisa assim. Sei que ela é... Ela é uma pitch legal até. Talvez eu até volte pra esse projeto aqui, porque essa hack é legalzinha. E ela é um... Uma sequência de cinco levels, se não me engano. Só a respeito de... De glitches aí, que envolvem o Yoshi. E algumas mecânicas aí, deveras, agradáveis. Tipo, aí tamo com um cape já, né? Mas cape a gente destrói. Mentira que nessa época eu nem sabia voar direito. Tava aprendendo ainda. Porque faz muito tempo que eu tasei essa hack. Papo de... De mais de um ano. Eu não terminei ela também. Eu fui até... Eu acho que o level três. É, três ou quatro. Não me lembro. Aqui é só um damage boost. Pra pegar o Yoshi e a chave. E agora a gente vai ter que fazer uns Kjumps aí com o Yoshi. Pegar a Pee Speed é agradável. E aí eu vou usando a chave e o Yoshi pra fazer esses Kjumps aí. Porque são, de verdade, desagradáveis. E aí você se mata com a chave na boca do Yoshi. E cai na fechadura aí, GG. Faz tanto tempo que eu tasei essa hack. Só pra vocês terem uma noção. De quanto tempo faz que eu tasei essa hack aí. Prestem atenção nesse level aí. Esse level aí já começou com um glitchzinho legal. Daí a gente faz essa sequência de shell jumping. E ó. Se liga eu subindo a parede, ó. Eu tô subindo tile por tile, né? Bloco por bloco da parede. Por quê? Porque nessa época eu não sabia o algoritmo. De wall jumping. Então eu subia um tile só. E pode ver que agora eu tô subindo dois. Por quê? Porque eu aprendi o algoritmo durante essa hack, tá ligado? Então, tipo... Eu comecei sem saber. Aí eu perguntei no disco de Taz. Eu acho que foi o Bruno Visnadi. Ou o Amaratikano. Um dos dois. Falou o algoritmo. Daí eu comecei a prestar mais atenção no meu posicionamento. Aí deu certo. Aí o Taz acaba aí. E aí eu nunca mais joguei. Mas... Sei lá. Quem sabe um dia eu pegue essa hack aí pra terminar ela. Ela tem uns áudios. Uns estourinhos de áudio meio estranhos. Isso é por conta da hack ser velha. Então... Problema, né? Ah, esse daí é o lendário, né? Eu postei um gif desse Taz na comunidade do canal aí. Na aba de comunidade. E... Simplesmente larguei ele porque eu fui meio burro na época, na verdade. Eu já tentei Tazar a Kaizo 3 várias vezes. Já fiz vários Tazes da Kaizo 3. Tipo, do primeiro level. Mas... O que eu decidi postar no canal mesmo seria um Glitch Fast. Que é isso que vocês vão ver agora. Que é um Glitch Fast na Kaizo 3. Só que... No meio do projeto começou a dar muito problema de ter muito level chato. Tipo, que simplesmente não era tão interessante de fazer. Ou tinha pouquíssima coisa pra fazer. E aí eu só falei... Ah, não vou mais jogar não. Aí no meio desse Taz. Eu decidi que eu ia fazer um setup pra fazer Ace. Porque se eu fizesse um Ace. Eu conseguiria... Fazer um Glitch Fast melhor, né? Só que aí teve um problema. Que se vocês olharam no canto superior. No canto superior esquerdo. Tá aparecendo os botões que eu tô apertando. E pra você fazer um Ace. Você teria que usar outro tipo de controle. Eu não tô usando o controle adequado pra fazer Ace ali, né? Eu não tô usando os Multitaps. Então não dá pra mudar no meio do Taz o tipo de controle. Ou seja, eu me fodi. Aí eu tava fazendo só um setup pra spawnar um Baby Osh. O que é deveras agradável. E aí eu já nem sei mais... Ah, tô pegando a Cape, claro. Tô fazendo um Witch Cancel com um Chucky ali pra pegar a Cape. E agora que a gente tem a Cape, Baby Osh e Osh a gente já pode quebrar o jogo inteiro, né? Porque o jogo já foi. Mas eu fiquei bem... Esse Taz aí foi legal ele fazer, na verdade. Tipo, essa fase em si. Aí a segunda fase já foi mais ou menos. E a terceira fase, se não me engano, é aquela auto-scroller, né? Que você fica na molha. E daí eu achei meio chato e eu não continuei o Taz. Eu nem lembro o que que eu tô fazendo aí, cara. Eu tô só quebrando o joguinho, né? Que é agradável. Sério, o Cape quebra demais esse jogo, cara. Ah, tem as... As grandes e gostosas da Ballet B. Eu vou fazer um Yoshi branco aí. Ela cuspindo uma... Uma Sprite com uma bolha, né? Com uma Sprite dentro, no caso um Goomba. E GG. Agradável. Esse foi o primeiro level aí. E esse Taz tava divertido de fazer, que nem eu falei. O único problema dele mesmo foi que a Haki não é... Convida ativa pra fazer Glitch Fest. Aí eu tô com o Yoshi branco, né? Porque eu fiz a Yoshiification no... Na Ballet. Então agora de Yoshi branco a gente vai pra fase do gelo. A outra coisa desse Taz era pra ser um Taz Colab. Eu ia fazer junto com o Igor. Então o Igor até deu umas ideias pra gente fazer nesse level aí. Mas... Acabou que nem eu nem ele animamos pra... Pra fazer a... O Glitch Fest na Kaizo 3. Se não me engano ele chegou a fazer um na Kaizo 2? Se não me engano, eu não tenho certeza. Ou um Shitted na... Na Kaizo 2, alguma coisa. Mas geralmente pra fazer Taz assim, tipo... É divertido, né? Pelo mesmo que nem o Kasco atravessou todo o rolê. É engraçado. Mas acaba ficando meio chato de fazer Kaizo. Porque Kaizo é muito fácil, né? Então, tipo... Tu tem que ficar aí fazendo aleatoriedades. Aí eu vou fazer um item swap com esse cupim. Pra conseguir comer o Chucky e bugar a tela do jogo. Como vocês viram, hein? O que é agradável. Agora o Mario tá invisível. E agora eu vou matar a Sprite, que deixa tudo invisível. E agora o jogo volta ao normal. Agradável. E aí a gente pegou a Cape. Agora a gente tá com a Cape com o Casco Amarelo. E vai entrar no cano com o Casco Amarelo. Pra quebrar a próxima sessão aí. Fazer uns Glitchs agradáveis. Teve um Taz, se não me engano, da Kaizo 3. Que foi upada pelo Master Junk. Não lembro quem que fez o Taz da Kaizo 3. Sei que o cara não usou Cape. Porque Cape quebrava demais. E aí ele... Tá até nas Tazvideos o Taz da Kaizo 3. Eu provavelmente ia bater o tempo naquele Taz lá. Mas daí preguiça, né? E principalmente usando a Cape. Aí a gente vai bugar um pouquinho o jogo. Grande. O S T A R T aí. E aí a gente... O mapa quebra. E aí eu vou entrar de novo no level. E se não me engano, o Taz acaba aí. É. Aí o Taz foi finalizado. GG. Próxima hack. Essa daí é uma hack que eu fiz em speedrun. Acho que é a... Pô, esqueci o nome da hack, velho. Cara, a minha memória tá muito mais pra lá do que pra cá. E olha que eu nem bebi ainda. Quer dizer, bebi um pouco só. Mas não o suficiente pra começar a esquecer as coisas. É. Ming Lee Mario. Feita pelo Pugyo, se não me engano. Aí... Essa hack é da hora. Eu fiz o speedrun dela. Eu acho que eu zerei em 11 minutos. Alguma coisa assim. E aí eu fiz esse Taz aí só pelo meme mesmo. Eu ia... Quebrar os leves aí. Fazer umas breaks agradáveis. E essa hack também é interessante por... Por conta do... Do segundo level. Do segundo não. Do terceiro? Do quarto? Sei lá. Vamos ver aí. Mas é o level que tem... O glitch da capinha. Que você tem que subir a vine com a capinha. Aquele level. Nessa época que eu fiz... Esse Taz aí também é bem antigo. Eu não sabia fazer resnor direito. Tipo assim. Eu sabia os conceitos já. Eu já tinha spawnado resnor. Pelo que eu me lembro. Mas eu não conseguia forçar o spawn em alguns leves. Que não deveria ter um resnor. Como vai ser o caso do que tá nessa hack aí. Então... O que eu fiz aí na... Nessa hack foi aprender como o resnor funcionava. Certinho. E por isso ela foi legal. Só que depois que eu terminei de fazer o resnor. Nessa hack. Eu descobri que o resnor não me dava a saída que eu queria. Ele não te dava um evento. Ou seja. Eu perdi mó tempo pra conseguir uma saída aleatória. Que na verdade não me levou pra lugar nenhum. E só me consumiu o tempo. Aí eu desisti do Taz. Aí eu falei. Ah, foda-se. É esse level aí. O terceiro level no caso. Agora a gente já vai... Já tá setando o resnor aí. Quer dizer. Setando os slots primeiramente. E aí a gente vai setar o resnor. Que é deveras agradável. Tá lá. Suitezinho agradável do suíte. Vai vir o peixe padrão, né? E como eu disse. Eu não conseguia setar os resnor. E olha que esse resnor nem é difícil de setar, hein? O resnor bem facinho. Só que... Na época eu me fudi pra fazer. E aí eu fiz o resnor. O resnor finalizou o level. E... Eu desisti do Taz depois desse resnor. Eu nem lembro se eu cheguei a passar essa fase aí. A pegar a outra saída. Porque era uma saída secreta. Ah não. Nem cheguei. Só travou o Taz aí. Aí... Eu simplesmente desisti do Taz. E foda-se. Esse daí é o Pitch of 100 Trials. E eu não completei essa hack. Pelo que eu me lembro se minha memória tá boa. Porque simplesmente a hack trava. O problema de você jogar a hack Pitch. Que são principalmente as antigas. É que elas não rodam bem em emulador atual. Então tipo tem algumas hacks que inclusive vocês aí me pedem. Do tempo do Zé Graça. Lá que o Zé Graça narrava as hacks. Só que elas não funcionam mais no emulador. Tá ligado? Tipo ó. Essa daí já tá com o som bugado. Assim ela dá uns estouros. Ó. Dá pra ouvir assim. Tipo ó. Agora o som morreu. Tá ligado? Tipo. Eu acho que eu vou deixar mais baixo o som aí. Pra não incomodar vocês aí. Porque senão vocês estão assistindo incomoda. No caso aí o som morreu já. Então. Nem tem o que fazer. Mas. Enfim aí. Quando você pega a saída pra próxima sala. O jogo crash. Então. Isso aqui é um crash. E o jogo trava. E não tem como avançar. Então. GG né. Parte o próximo hack. Essa daí é a Pitch of Abuse. Essa hack aí é uma hack lançada recentemente até. Ela não é tão antiga. Ela é. Na verdade ela não é antiga. Eu acho que de 2022. 2023. Não sei. E. Ela é basicamente a sequência de umas hacks que o cara fez meio que pra fazer RTA. Só que com um setup de pitch hack. Um bagulho meio louco. E aí eu comecei a jogar porque a hack parecia ser interessante. Mas ela. Ela é muito muito a cara de item abuse ou glitch abuse. Só que uma versão mais fácil de item abuse e glitch abuse. Tá ligado? Aí eu comecei a jogar. Dei uma desanimada por conta da dificuldade aí. Tipo. É engraçado porque quando você joga uma pitch hack. Se ela for muito difícil. Fica um saco de jogar. E se ela for muito fácil. Também fica um saco de jogar. Aí eu simplesmente encerrei o Taz aí. Porque. Eu comecei a achar a hack chata. E. Provavelmente nunca vou voltar pra essa hack aí. Grande. Pitch of Abuse. GG pra ela. Essa daí é outra hack. Pitch of Case. Essa daí é da época do Zé Graça. É uma das hacks que já me pediram aqui no canal. Por conta do Zé Graça ter. Eu não sei se o Zé Graça chegou a comentar essa aqui em específico. Mas ela é da mesma época lá que o Zé Graça comentava os vídeos. E o pessoal me falou. Ah. Faz um Taz dessa daí. E eu falei. Pô. A ideia é legal. Vamos fazer. E aí eu comecei a fazer. Só que vocês vão perceber. Ó. O áudio. E simplesmente a hack ela é toda quebrada. Porque ela é uma hack muito velha. E por conta dela ser uma hack muito velha. O áudio dela é destruído. Olha como é que fica. Os efeitos sonoros aí. De novo. Eu acho que tá baixinho no vídeo. Já pra não incomodar ninguém. Porque dá uns estouros muito altos. Do nada. Tipo. Simplesmente não funciona. Não funciona. E primeiro que. Além da hack não funcionar. Tipo. Tem uns grandes problemas. Como o fato da hack ser muito antiga. E os truques dela serem. Tipo. Só basicamente precisão. Assim. E nem é muita precisão. Tá ligado. Isso daí é. Qualquer um que pegue uma pit hack. Dessa hoje em dia. Qualquer um mesmo. Iria passar extremamente fácil. Mas. Claro. Tem que respeitar a época da hack. Foi uma das primeiras pit hack lançada aí. Então. Né. Respeitemos. Agradável. Daí tá lá. Já estamos chegando no final do taz aí. Porque se não me engano. É depois dessa sala aí. A hack crascha. Então. Não tem como completar essa hack aí. O que. Infelizmente. Porque a hackzinha. Tipo. Ela é uma hack clássica. Uma hack legal. Mas se eu fosse tazar ela. Fazer um taz inteiro dela. Ela teria que jogar num emulador antigo. Num emulador pré-histórico. Pra ver se ela funciona. E aí ela craschou já. GG. Partimos pra próxima. Nem lembro qual hack é essa. Pit of Torture. Era isso? Deve ser. Agradável. Eu nem me lembro dessa hack. Essa daí. Eu nem me lembro. Que porra é essa velho. É um auto-scroller. Com uns pulinhos aí. Que tecnicamente. Acho que dá pra fazer isso. Isso é RTA. Falar a real pra vocês. Eu acho que dá pra fazer isso daí. É RTA. Isso daí nem pitch devia ser. Por enquanto. Vamos ver se piora um pouco agora. Ah. Lembrei. Lembrei. Eu vou pegar o Yoshi. E vou sair voando por baixo do levo. É. Isso mesmo. Vou esperar. E pegou. E sair voando. GG. Aí. Acabou o levo. Basicamente eu não quis upar. É por isso que eu não quis upar esse Taz aí. Primeiro. Porque se não me engano. Eu não finalizei ele. Já que ele tá aqui na categoria de hacks não finalizadas. Eu não finalizei ele. E também. Porque ele não tinha nada de interessante pra mostrar. Simplesmente. Nada de interessante. Então. Às vezes a gente faz uns Taz de umas hacks. Que simplesmente não vale a pena postar. Ah. Parece que eu finalizei. Então. Só falta crachar. Agora. Talvez por isso que eu não tenho pago. Não sei. Sei que a hack não é. Não é nada interessante. É. A hack crachou. Então eu nem terminei a hack. A hack só crachou. Qual hack que é essa? Eu nem consegui ler ali no título. Ah. Essa daí eu acho que é. Glitch. Glitch alguma coisa. Super Mario Glitch. Sei lá. Ela é uma. É Glitch Tutorial. Alguma coisa assim. Eu não me lembro. Eu sei que ela é uma hack com uns glitchzinhos assim. Para você aprender. Só que. Ela tem um level design todo estranho. Parece que foi feita tipo por um. Por alguém que não sabia muito o que estava fazendo na. Na época que fez essa hack aqui. Mas não sei. Posso estar errado. Sei que ela tem uns shell jumps aí. E vai ter umas mecânicas. Tipo. Bem simples aí. Um level design meio questionável. Mas no final das contas. Eu não gostei muito dessa hack também. E por isso eu não. Não postei esse tase. E não finalizei ele na verdade. Aí usar as bullets de um jeitinho agradável. Nada demais. Tudo tranquilo. Aí esse level design aí que é estranho. Você tem que subir e atravessar o teto. Olha o cano ali. Tá faltando pedaço. Tipo. What the fuck mano. Tudo meio mal feito. Aí eu vou pegar um switch. Se não me engano é um switch. E vou usar o switch pra pegar a orb. Desse jeito. E aí eu passo o level. Porque tá faltando uns blocos ali. Se eu só passar o level eu cairia e morreria. Então a gente usa o switchzinho aí. Pra não morrer. E eu nem tenho certeza. De qual é a estratégia que o autor da hack queria que você fizesse ali. Pra passar essa. Esse level aí. Sei lá né velho. Os caras. Mano o criador de hack antigo era tudo maluco velho. A maioria fazia uns bagulhos assim que não faz o menor sentido hoje em dia. Aí temos um glitch frame perfect. Um check gate padrão. E um switch escondido ali no cantinho. Agradável. Ou talvez desagradável. Eu usei o switch pra chegar ali. Pra não precisar usar os torpedo teddies. E eu tasei essa hack aí faz tempo também. Não é papo de... Provavelmente foi em 2020. Eu acho. É. Foi o primeiro ano que eu tava fazendo a taça. Quebrou o jogo do nada. Deu aquela animação da... Eu acho que da Sunkin'Ghost Ship e... Pof. Não aconteceu nada. Sei lá velho. Os caras que faziam essas hacks eram muito loucos. Aí o glitchzinho de atravessar o chão. Que é até interessante. De novo. Quer ver mais uma vez? Não. Não tem mais uma vez. Aí é meio parecido com o Yoshi Island 3. É. Talvez tivesse mais uma vez o glitch ali. Mas eu acabei quebrando a hack. Passei por cima mesmo. E é isso aí. E aí tem chão fora da tela. Mas a gente usa o Lunar Magic pra isso. Então GG. Se não me engano eu vou fazer um Hesnor aí. Não. Não me lembro. Mas se não me engano sim. Eu acho que sim. Porque tem essas... Essas bombombs aí. E a bombombe ela meio que te dá um Hesnor. Tá lá. Hesnor feito. E level finalizado. Se não me engano esse foi o último level que eu fiz. Eu não lembro se eu fiz os outros dessa hack aí. Hack meio velhinha. Talvez eu tenha feito outro lado. É. Talvez eu tenha feito. Eu nem consigo ver a quantidade... A contagem de frames ali. Mas paciência né. Aí a gente usa um glitchzinho pra atravessar o teto ali. Que legal. E agora... Partiu por cima. Eu até que joguei bastante dessa hack. Eu achei que eu tinha jogado menos. Eu jurei que eu tinha terminado meu TAS ali no resto. Mas às vezes as próximas sessões são bem triviais né. Então por isso que eu continuei. Mas esse TAS aí jamais iria pro canal. Se não fosse esse vídeo de TAS que jamais iriam pro canal. Que acabaram indo pro canal. Então talvez... O meu conceito do vídeo esteja... Esteja errado. Mas né. Paciência. End of Demo. Olha eu joguei a hack inteira então. Se é o fim da deva ou eu joguei... Olha eu coloquei uma hack na categoria errada hein. Coloquei uma hack... Eu vi isso hein nós do passado. Você colocou uma hack na categoria errada aí ó. O que se os inscritos vão pensar em você? Onde você fica colocando aí? Pô mas a hack não termina cara. Eu fui pro castelo agora. Tem coisa no castelo pra fazer hein. Talvez não tá na categoria errada né. Porque se parar pra ver... É uma demonstração. Ou seja. É uma hack incompleta. Então. Cepá tá certo. E aí o grande Ig. E finalizou. Agora eu acho que o TAS foi. Eu acho que agora o TAS foi. É. Vai pros créditos. Ah a hack tá finalizada aí. Realmente coloquei uma na categoria errada aí. Sobrevivam com isso aí. Porque eu também vou. Não vou trocar ela aqui. Porque senão vai dar um puta de um trampo. E esse vídeo já era pra ter saído. Já faz dois meses. Então. Ah essa daí é. É uma hack pé no saco. Essa hack aí é uma hack que encheu meu saco. Essa hack eu comecei a citar as recentemente. Me lembro bem. Essa daí é uma hack chamada. Volpi Senpai. Ou Volpi's Friend. Alguma coisa assim. É ó. Volpi's Friend. Então. Essa hack é uma hack totalmente focada em Cape. Eu já tinha terminado a minha hack de Cape. A Flying High Again. E aí eu resolvi jogar essa daí só pelo meme. Porque ela é uma hack Kaizo. Ou Kuzo no caso. E aí eu comecei a jogar ela pelo meme. E a hack se mostrou infinita. Ela não terminava. Ela tem level pra caralho. E um monte de coisa pra fazer. E é tudo coisa facinho. Tá ligado? Tipo. É mole... Tipo. Quando você tava jogando com ferramenta. Claro. Quando você tá jogando RTA. Ela é bem complicadinha. Mas. Quando você tá jogando com ferramenta. Ela é muito simples. Então... Começou a me encher o saco. Depois de um tempo. Eu até cheguei a fazer algumas breaks nela. Mas nada de mais. Eu acho que alguns levels até tiveram alguma coisa a mais. Assim. Mas a grande parte dos levels é... Sossegada. E outra coisa que eu queria fazer. Era fazer 100% dessa hack. Antes de... De... De postar o TAS. Tipo. Eu queria fazer 100%. Todos os levels. Era o meu plano. Mas aí tipo. A hack tem uns levels de treino. E esses levels de treino. Eu pulei. Logicamente. Que é o level da esquerda ali. Só que eu descobri que tem uma porta lá naquele level. Que tu leva pra um boss. Que tu leva pra outro level. Que é um level mais difícil. E aí tipo. Eu perdi a saída. E eu devia ter feito. Aí eu fiquei com preguiça de refazer o level no TAS. Aí eu falei. Ah. Quer saber velho. Eu vou só desistir. Aí eu só desisti de jogar. Mas essa hack eu fiz bastante cara. Papo de sei lá mano. Vai uns 15, 20 minutos aí com essa hack aí. Porque essa hack aí eu fiz um monte de level. E ela. É só cape. Se vocês se interessarem pra jogar essa hack aqui. Ela. É boa pra jogar RTA mesmo. Pra você ficar brincando ali. De tentar voar. Acertar os voos. Tem uns voos que são bem difíceis de fazer. Mas a grande maioria ali. Tipo. Eu acho que dá pra. Dá pra fazer de boinha ali. É que tem alguns levels que são muito difíceis. E tem outros levels que são muito fáceis. A maioria dos levels são fáceis na verdade. E aí dá pra jogar RTA tranquilinho. Aí se você quer jogar com ferramenta. Fazer um TAS. Isso aqui é. Sei lá mano. Um parquinho de diversão. Porque você simplesmente não vai achar obstáculo nenhum. Que minimamente te trave. Aí ó. Tipo. A maioria dos levels são coisas simples. Assim. Então. Pra jogar com ferramenta não é interessante. Então. Sei lá porque eu comecei esse TAS na verdade. Eu lembro que na época eu tava conversando com um gringo na Twitch. E aí o cara tava jogando essa hack aí. Daí tipo. Tinha alguns levels que o maluco tava com dúvida a respeito do que fazer. Aí eu peguei e falei. Ah. Eu posso baixar a hack aqui. Daí eu vou jogando só pra ver. Aí eu comecei a jogar. Fiz tipo. Sei lá. Até o Star World. Em. Umas. Duas horas. Uma hora. Nem isso. E aí eu peguei e falei. Ah. Eu animo o terminal TAS. Aí eu comecei a fazer. Tipo. Pra tentar fazer o 100%. Só que daí eu tinha pulado o level. E daí eu falei. Ah. Vai pro caralho. E aí eu só mandei pro caralho. E tem um level. Se não me engano. É um level. Um secret. Que foi onde eu parei o TAS. Lá no Special World. Ou no Star World. Alguma coisa assim. Que. É um level muito longo. Cara. Eu não imagino como que alguém faria aquilo a RTA. Aquele level é bem difícil fazer a RTA. Cara. Tem que ser bom na cape. Pro level funcionar. Daí vamos pra Duned Plains. Eu acho que Duned Plains tem duas saídas. Levo vermelho. Deve ter. Eu nem me lembro dessa fase não. Sei lá. Tamo de meme aí. Matando a Sartaruguinha. Ah. Eu me lembro sim. É um boss embaixo. E em cima é uma orb. Se não me engano. Pelo menos as músicas aí são agradáveis. Quem fez essa hack foi o Pog. Eu não sei falar isso. Mas o Pog é um brother. Eu acho que um japonês. Se não me engano. E o cara manja pra caralho. De voo. Assim. Mecânicas Kuzo. Kuzo hack são hacks com level design meio duviduoso. Que são bem mais focadas em glitches e tricks. Do que uma Kaizo. Que é mais focada em precisão. E explorar algumas mecânicas básicas do jogo. Kuzo não. Kuzo você vai achar coisa mais complicada. E esse cara fez altas hacks aí. Eu acho que a Ming Lee foi ele que fez. Essa daí foi ele que fez. A Volpe Sempai. A Tlier. O Mark. Um monte de hack de cake. A One Hundred Runes of Cape. Que eu já joguei aí no canal também. E... São sempre desafios assim. Que são legais de jogar. Mas preguiça. Quando se fala de fazer Taz. É muita preguiça de jogar esse tipo de hack. Vocês podem ver que é basicamente. Tipo. Você tem muito espaço pra voar. Mas muito espaço pra voar. É difícil você ter um problema. Tipo. Quando você joga a Flying High Again. Claro que não dá pra comparar. Porque a Flying High Again é uma Pitch Hack. Mas o espaço que você tem na Flying High Again é... É o limite ali, cara. Se eu apertasse mais um pouco seria impossível fazer. Tem alguns truques em si que eu libero bastante espaço pra fazer. Na verdade, quando é pra fazer um truque. Em... Mas quando é pra fazer voo normal. Que nem tipo voar do ponto A ou ponto B. A maioria das vezes é só dois blocos de espaço. E... Se vira, amigo. Ah, esse level aí eu quebrei. Inclusive foi da hora quebrar esse level. Porque eu vou fazer um glitch de veras desagradável. Aí eu dou o hit no Buu. Vou até aí em cima. E aí eu clipo pra baixo pra tentar pegar os... O casco. E depois eu vou fazer a mesma mecânica pra pegar a chave. Tá lá. E aí a gente vai matar o Buu. Agradável. Zipou mais uma vez. É três zips. Agradável demais. Fiz pelo meme isso aí também. Nem sei se salvou muito tempo. Deve ter salvado. Não sei. Mas foi engraçado fazer. Aí eu fiz. E GG, né? Esse truquezinho é difícil de fazer, cara. Não é um trick muito fácil, não. Deve ficar acertando ele várias vezes no caso, né? Vamos tomar um gole aí. Agradável. Ah, que delícia. Mentira, isso aqui foi água, tá? Às vezes eu tomo água. GG, mais um level aí completado. Esse level aí eu acho que eu dei uma quebradinha nele. Eu atravessei o chão ali pra entrar no cano. E se não me engano tem mais uma saída nessa fase aí. É essa fase aí que tem o... O level fudido. É um level muito difícil. Eu acho que é essa fase aí. Foi onde eu parei meu tasso. Aí todas as fases tem uma saída em cima. E você pode passar elas pela saída lateral. Os que tem saída em cima geralmente são levels mais difíceis. Então você não precisa fazer. O que é legal da parte do criador, hein? Tipo, colocar esse tipo de coisa. Fiz na Flying High again algo parecido, né? Onde você não precisa fazer todas as salas. Você pode escolher a sala que você quer fazer. Então você sempre tem algumas possibilidades ali. Aí é interessante. Se não me engano tem uma mecânica de otimização. Que é o Bully morre quando ele spawna. Tipo, quando ele cai pra fora da tela. Então se você... Quanto mais alto você tiver melhor. Porque ele cai antes, né? No caso. E aí ele spawna antes. E aí eu levo e encerro antes. Então quando você estiver otimizando esse tipo de coisa. Vale a pena você subir o máximo possível na hora de matar o Bully. Sempre dá o hit no primeiro frame possível. E sempre subir o mais alto possível. Porque eu subi o mais baixo possível. É embaçado, né? Aí, ó. Como eu disse. Tem espaço pra caralho pra voar. Então fica chato fazer. Não é um... Um negócio que é legal de você fazer decay. Eu prefiro que fosse um pouco mais apertado. Como eu disse. A Flying High again é muito mais apertada. De novo. Eu sei que é burrice comparar. Mas fazer o que, né? É a referência que a gente tem. Então é a referência que a gente usa. Eu tô falando isso justamente porque eu peguei essa hack aqui. Pra jogar depois que eu terminei a Flying High again. Eu terminei a Flying High again. E aí, tipo, sei lá. Um mês depois, nem isso. Eu peguei essa hack pra jogar. E aí eu simplesmente fiquei entediado nela. Porque... Quando você tá voando. Tá jogando uma Flying High again. Flying High again da vida. Você, tipo, fala porra, velho. Dá pra fazer umas coisas mais agradáveis aí. E eu não otimizei essa hack aí. Alguns levels estão feitos um pouco mais rápido assim. Mas otimizado, otimizado não tá. Aí, ó. O ideal seria matar o Bui e ficar no topo da tela ali. Mesmo que seja com Wall Jump. Só pra ele spawnar mais rápido. Aí você encerra o level mais rápido. Que é uma otimizaçãozinha agradável. Se eu caísse com ele, ele ia até lá embaixo. Com o Bui, até o Bui sair da tela. Pra daí passar o level, então. Tem que ser deveras rápido. Esse level aí é um level... Acho que é só subir. Mas daí eu tô com um Infinity Air Cat. Mais esse bloco aí de... De setinha. Que faz o Mario pegar mais velocidade vertical. Então o Mario sobe muito rápido. Mais rápido do que a câmera, inclusive. E aí GG, mais um level. Aí vem mais um level opcional. Eu também vou nesse level aí. Eu nem me lembro qual que é esse. Mas já vamos lembrar. Se não me engano, essas hacks aí. Elas nem estão disponíveis na SMW Centro. Não tenho nem certeza. Não sei, na verdade. Eu acho que elas estão no site do Pog. Alguma coisa assim. Não tenho certeza. E aí GG. Saída secreta. Atingida com sucesso. Ah, esse level só tem que cair. Então você cai o mais rápido possível. Como vocês podem ver, de novo. Quando você tem ferramentas, é trivial. Então. Acabou o level. Não sei se esse level aí é RTA. Ia ser muito difícil não. Pra falar bem a verdade. Ele não tem cara de ser um level muito difícil, não. Como eu disse, né. Os levels mais difíceis são os que tem... Os opcionais são os mais difíceis. Os mais fáceis são os normaizinhos ali. Então. Agradável. Uma ghost house satânica ali, toda vermelha. Olha, essa musiquinha é boa, hein. Aí, a musiquinha da Flying High Again, né. Do Overworld. Às vezes estou confundindo, né. Mas eu acho que é essa mesmo. É DuckTales. Demon. É Demon o nome da música? Eu não lembro. O cupo amarelo pulando. É muito bom, velho. Agradável. E como eu disse de novo, vocês tem muito espaço aí. Muita margem de erro aí nessa sala. Quando você está jogando RTA, logicamente, é bem mais difícil. Porque ficar plandinho assim, tipo... Pra jogar RTA é apertado. Mas quando você está com ferramenta, isso daí é... É espaço de sobra, velho. Tinha tipo, acho que umas 3, 4 vezes mais espaço do que o necessário. E aí, esse level aí... Ah, esse level aí é um level bem nada a ver. Você tem que levar um Disco Shell até essa parte aí. Mas, na verdade, você não precisa. Porque é só fazer um Corner Clip e já era. Acabou o level. Ah, tem o teu Boss ainda, né. É um Boss bem nada a ver. Que você tem que ir até o outro lado do mapa. Pegar o Turning Block, se não me engano. E levar lá pro Boo. Isso daí deve ser difícil. Fazer RTA, falando bem a verdade. Porque... Ah, não. Se bem que não, né. Porque, tipo... Você tem vários Turning Block, né. Só 3. Eu ia falar, tipo... Você tem 3 chances de acertar se um Turning Block sumir. Se o Mario não virar, você perde tempo. E aí, você pode morrer. Mas tem bastante tempo no relógio. E tem bastante Turning Block. Então, deve ser bem fácil de fazer RTA, na real. Pra quem quer aprender Cape, aí, ó. Pega essa hack. Agradável. Só pula os Levels opcionais aí. Porque os Levels opcionais vocês vão passar mal, velho. Vocês vão ver que... No Level que eu parei, meu Taz é um Level muito. Ele é muito grande, velho. Um Level muito grande. Parece que o Criador só meteu o louco mesmo e falou, ah, foda-se. Joguem aí. Inclusive, eu não tinha visto que tinha o Level lá. Aí... Eu volto aí... E aí eu consigo ver que tem os outros Levels. Quando eu fiz. Por isso que, tipo... A ordem mais rápida seria se eu tivesse passado o Level no momento que eu estava no Level, né? Mas não, né? Resolvi dar esse balão aí. Então a gente já começou a perder tempo. E já foi... Isso já me desmotivou um pouco a continuar esse Taz. Aí mais o... Tipo... O fato da Hack estar muito fácil. Aí eu simplesmente falei, ah, velho. Que outras Hack para jogar aí? Aí, ó. Tu vai por baixo e daí tu cai no Level. Tem um Warp ali para o Level. E esse Level aí é um boss, não me engano. E daí vem o Level. Ah, não. É direto o Level já. Esse Level aí é um Level vertical. Você só tem que subir. Só que, cara. Tem tanta coisa para fazer aí. Tipo, você tem que desviar dos Chucks. Porque aí eu estou fazendo Infinite Air Catch. O que deixa o Level bem mais fácil. Mas quando você está jogando RTA, você não tem Infinite Air Catch, né? Você tem que ficar subindinho desse jeito aí. E aí o jogo laga. E aí tem muita Sprite que te dá dano. E aí você tem que ficar matando as Sprite. Cara, é um Level muito grande. E se não me engano, eu tinha que ter pego um Switch ali embaixo. Eu não peguei esse Switch. E... Porque eu ia tentar fazer um Glitch lá em cima para tentar esquipar a entrada da porta. Só que eu não consegui. E aí eu falei, ah, chega. Não estou afim mais de jogar, não. Aí, ó. Eu tenho que passar. Eu tinha que ter entrado com o Switch ali naquela Orb. Aí eu não entrei e finalizei o Tass. Vocês viram que eu pisei no bloco sem morrer? Porque esses blocos aí, eles são blocos de morte. Mas eles têm uma hitbox meio bugada. Você consegue dar um pulinho neles. Enfim. Só desisti da hack. E não vou jogar ela. Então GG, né? E aí temos a famosíssima hack do Igor Santos. A lendária The Pitch Level 3. Sim, eu peguei uma beta da The Pitch Level 3 para ajudar o Igor a fazer o playtest da hack. Só que a hack tinha alguns problemas. E o Igor resolveu dar um tapa, tipo, geral na questão do level design, assim. Para evitar break. Para evitar as coisas, assim. E aí ele falou que ia deixar a hack em segredo até ele terminar a hack e lançar a hack. Inclusive ele já está quase fazendo isso. Eu acho que esse ano ainda sai a The Pitch Level 3. E aí eu tenho esse Tass aí, que é o Tass da versão beta da hack. E eu quebrei alguns levels. Está uma hack bem bonita, bem divertida. Vamos dar uma conferida aí, galerinha. Em como está. Ah, essa daí, se não me engano, é a última hack das hacks incompletas. Depois nós vamos ver hacks que eu completei, mas não veio para o canal ainda. Eu já expliquei na intro, então. Quer dizer, eu acho que eu expliquei. Espero que o Noises do Futuro explique na intro. E aí, GG? Fizemos a Yoshi House. E agora estamos indo para o level. Pode ver que o Overworld ali é bonitinho. A hack é bonitinha. Ela é uma hack de 2015. Que o Igor retomou o progresso dessa hack em 2022, eu acho. E aí, começamos aí o level deveras agradável. Esse... O problema dessas hacks antigas, assim, tipo de 2015 para trás, é que a grande mecânica que eles usavam não sempre é o Shell Jump. Então, a hack é lotada de Shell Jump. Hoje em dia, para falar bem a verdade, eu até não gosto muito quando é demais, quando tem muito Shell Jump. Mas sempre que tem uma salinha ou outra, assim, de Shell Jump, assim, ela dá uma boa para dar uma relaxada aí. Porque elas são difíceis, mas... Mas relaxa de hacks mais difíceis, como é o caso de, sei lá, a Cataclysm. Você vê que a Cataclysm é cheia de Shell Jump? Mas a Fly High Again mesmo, tipo... Que é só voo e não tem Shell Jump. Então, essas hacks aí dão uma relaxada. Aí vem esse level de neve. Esse level de neve tá bonitão, falar real. E o Igor trabalhou bem nele, ficou agradável. E olha que isso daí é de 2015, velho. Só que... Como eu disse, isso daí é uma versão beta. O pause ainda faz barulho. E se você pausa, você caga com a música. Então, o que aconteceu aí é que a música foi pro caralho. Ela resetou, eu acho, né? Esse pulinho, aquele Shell Jump, ele é difícil de fazer. São três shells e é difícil de passar ali. Aí eu já tô quebrando a hack, na verdade. Já não era pra eu tá fazendo isso que eu tô fazendo. Mas aí, paciência, né? A hack velha, a gente tinha que quebrar. Eu falei pro Igor, eu falei, ó, cara, eu achei umas breaks aí. Então, a hack tá meio quebradinha, né? Aí eu vou usar o casco. Eu vou usar aquele Goomba, na verdade. Porque, tipo, nessa hack tem alguns Munchers que eles agem como Muncher. Ou seja, se você pisar neles com o Yoshi, você não morre. Mas tem esses Muncher mais clarinho, que eles são Insta-Kill Blocks. Ou seja, se você pisar neles, você esteja com o Yoshi, com o Power Up, com o que você quiser. Que, simplesmente, você vai morrer. Então, você não pode pisar nesses blocos Insta-Kills aí. E é isso aí. E aí eu passei um level com o Yoshi, sendo que eu não deveria ter Yoshi nessa sala aí. E aí, o que vai acontecer com essa sala aí? Essa sala aí vai virar um parquinho de diversão aí que a gente vai arregaçar ela inteira. Inclusive, na verdade, pode parecer, né? Que, tipo, sei lá, como é um playtest, eu devia ter deixado Yoshi pra trás e ter feito essa sala aí do jeito que o Igor desenvolveu ela pra ser jogada. Mas, acontece que tem um problema nessa sala. Tem um truque que, simplesmente, né? Uma técnica que é impossível de ser executada. Então, se você não quebrar essa sala, ela ficaria impossível. Então, por isso que eu tô quebrando ela completamente aí. Porque, se eu não quebrasse, ela seria impossível. Então, é isso que a gente vai fazer. Que é deveras agradar. Aí, a gente pegou o switchzinho e vai usar esse switch. E vai ter que renovar ele algumas vezes. Aí, é mais duplicação de bloco. Que é agradável. Eu nem sei o que que o Igor mudou na versão original, na versão nova, né? Da The Pit Level 3. Eu sei que nessa versão antiga aí, ela tava bem quebrada. Mas, eu acho que ele mudou, sim, o level design. E, daí, ele não me passou mais a hack. Então, paciência. Mas, essa hack tá bonita, hein? A trilha sonora, a hack tá bonita. Tá agradável. Aí, ó. Nessa seção aí, na frente, que não daria pra fazer o pulo. Porque tem um corner clip pra direita com o Mario abaixado. Você precisava estar com o Mario abaixado. Então, acontece que corner clip é impossível fazer pra direita se o Mario tiver abaixado. Ele nunca, jamais vai entrar no bloco. Então, é impossível. Por isso que eu tô fazendo esse malabarismo de casco aí e um monte de coisa. Porque, daí, eu libero o meu caminho. E tem o Yoshi com asinha. E, aí, eu vou usar esse Yoshi com asinha pra chegar lá no começo. Trocar a cor do switch pra usar o switch cinza de novo. E quebrar os manches que tem lá naquela parte pra conseguir passar a parte que seria tecnicamente impossível, né? Aí, agora que eu tenho o switch cinza, daí fica sossegado de fazer. Caralho, mano. Foi um rolezinho de fazer isso aí, hein? Porque, tecnicamente, tipo, quando o Igor mostrou a parte, ele falou, não, é impossível. Quer dizer, eu falei, não, esse trick é impossível. Daí, ele não tinha percebido que tinha o corner clip. É esse corner clip aí, ó. Essa sessão aí que eu acabei de passar. Aí, eu peguei e falei, não, pera, talvez seja possível. Vou tentar aqui. Aí, eu comecei a tentar. E aí, já tá no final do beta. Se não me engano, tem mais uma sala só. Essa sala aí, se não me engano, mudou também. Porque, eu nem sei o que se devia ter na sala ali. Eu sei que eu passei. E aí, tem essa sala aí que você tem que desviar dos chucks. Podem ver que, tipo, é lag pra caralho por conta de ter muito chuck. E aí, você tem que desviar das bolinhas que os chucks jogam. Enquanto você tá controlando aquela moeda ali em cima. É um negócio bem complicadinho de fazer. E aí, o jogo tá lagando pra caramba também. E aí, eu cheguei até essa parte aí, onde tem esse pulo e esse pulo impossível. Não tem como fazer esse pulo aí. Aí, eu falei pro Igor, ó, tem mais um pulo impossível aqui dele. Não, então, deixa que é a take. Eu vou dar um tapa na hack e eu vou jogar ela. Aí, ele começou a jogar a hack e eu não joguei mais. Mas, a hack tá muito boa, cara. Na moral, dessa hack aí, eu tô hypado. E quando lançar, eu vou cair jogando em cima e vai ser agradável. E eu acho que agora, encerrou as hacks não terminadas. Agora, vamos pras hacks terminadas. Agora, são tazes que eu terminei a hack. Só que eu não gostei do projeto final do taz. Então, eu simplesmente descartei o taz. Não postei no canal. Essa daí é uma hack chamada RTA Abuse. Que é do mesmo cara que fez a Pitch of Abuse lá, que eu não terminei. Como eu disse, aquela Pitch of Abuse, ela é uma Pitch Hack. Que é feita em cima dessas hacks aí. Que essa daí são a RTA Abuse. RTA Abuse é pra você jogar em RTA. Mas ela tem esses tricks aí, bem precisos aí. Deixar o jump e precisão e um monte de coisa assim. Mas, é bem fácil de fazer. Eu tazei, eu acho que é a primeira. Daí, eu comecei a segunda. Daí, o cara, enquanto eu tava tazando, o segundo lançou a terceira. Daí, o cara já lançou a Pitch. O cara é tipo uma máquina de lançar hack, tá ligado? Tipo, eu não conseguia terminar. Eu tava terminando o taz, o cara lançava outra hack. Daí, eu falei, ah, cara. Eu não vou tazar essa porra dessa franquia aí, nem fudendo. E, tipo, começou a ficar chato também. Porque a hack é bem fácil, tá ligado? De novo, né? Tipo, eu tô usando ferramentas. Aí, é... É um pouco diferente. Agora... Agora, tipo... Sei lá, velho. Eu prefiro jogar uma Item Abuse, uma... Glitch Abuse, uma Pitch Hack mais antiga aí. É um pouco mais difícil. Do que essa hack aí, que ela é bem simples. Eu joguei essa ali pelo meme. Aí, joguei a 2 pelo meme. Aí, eu nem lembro se eu joguei a 3. Eu acho que eu não joguei a 3. E... O cara não parava de postar hack. O nome do criador é Demon Tom. Esse cara aí posta hack pra cacete. Aí, eu só falei, ah, velho. Deixa baixo. Fora que o boss dessas hacks é chato pra cacete, velho. Um boss demorado, que... É um bu. Aí, o cano, ele é entrável. Você tem que desviar dele. E aí, eu nem precisava daquela mola ali. Só usei ela por usar mesmo, então. Aí, ó. É um bu que, basicamente, você tem que dar esses hits de... De bloco aí. Só que, tipo assim, tem um problema. Que se você bimbar num disco shell segurando um bloco, muito provavelmente o bloco vai acertar o disco shell. Então, você tem que ficar chutando o bloco pra cima. Mas, de novo, tipo... Com ferramenta, esse tipo de coisa aí é trivial. E aí, acabou o primeiro taço. E aí, eu acho que vai vir o da segunda. Não lembro se o da segunda é agora. Mas eu coloquei nesse compilado aí o da segunda. É. RTA e Abuse 2. É uma hack bem similar. Bem parecida. Só que... Vocês vão ver. Praticamente, aí é quase a mesma hack. Eu imagino. E aí eu posso estar falando bosta. Mas eu imagino que esse tipo de hack seja fácil de fazer. Porque você pega, tipo, uma hack aí, uma pitch. Que tem aí um nível de precisão meio alto. E aí você dá uma facilitada nos setups, assim. Tipo, lógico. Não tô falando que o criador fez isso. Logicamente, ele deve ter criado as hacks aí na... Tipo, a hack dele na moralzinha. Mas é... Não parece uma hack muito difícil, tá ligado? Parece uma hack que é tranquila de fazer. E... De jogar mais ou menos, tá? Isso aqui... Deve ser meio difícil. E aí mais uma sala de cave aí pra... Pra coleção das salas de cave. Aí... Não sei. Aí uma... Um shoutout pro HF aí por conta da cataclisma. Eu acredito que seja isso. Eu quebrei essa sala aí com o casco. Eu acho que eubrei, né? Mas a música é muito boa, hein? Parabéns pro criador aí. A música é agradável. Mas... Sei lá. Eu não gostei do... Do Tass final, assim, dessas hacks. Tipo, achei muito... Ah, muito fraco. Muito fraco. Tass curtinho. Ia ser... Sei lá. Aí eu só desisti de upar no canal. Eu não ia upar esse Tass aqui. Mas como nós estamos num vídeo de Tass que não seriam upados, então... Não vejo mal nenhum em upar. Mas eu não ia. Porque... Sei lá. Eu vi muita gente aí jogando essa hack já no... Na Twitch aí. Tem uns gringos que jogaram. E a maioria passou mal pra caralho pra jogar. E eu nem sei se alguém chegou a finalizar essa hack aí. RTA. Mas... Eu acredito que sim. Só que... Deve ser meio... Chatinho. Esse boss aí demora pra caramba também. Porque você... Não consegue voltar ali pra acertar o hit nele. Então você tem que pegar esse bloco aí. Subir nas nuvenzinhas ali. Só que você tem que pegar o bloco numa hora boa. Nesse momento que eu peguei o bloco aí. Foi no primeiro frame possível de pegar o bloco. Agora o... O Bull vai se bater nele, ó. Um pouco antes dele desaparecer. E aí eu termino. E aí finalizamos os RTA Abuse. Eu acho que eu não joguei a 3. Joguei? Arte Abuse 3. Joguei. Aí, ó. Mais uma da franquia. Nem sei se tem mais aí. Se o cara lançou a 4, a 5, a 6. Não sei. Mas eu joguei. Caralho, eu joguei ainda. Eu jurava que eu não tinha jogado essa hack. Aí a gente foi no... Olha, essa música é agradável. É o quê? Crypt of the Necrodancer? Eu sei. Mas a sala é muito rápida, velho. Quando você tá fazendo um Taz, é muito rápido de fazer essas paradas aí. Só que essa hack é bem facinha de fazer aí. Tá aí. Você passa essa hack aí. É boa pra quem tá tentando... Tá começando a aprender a fazer Taz aí. Porque... Ela tem umas breakzinhas que são até dificinhas de fazer. Mas a grande parte dos momentos são bem fáceis de fazer. Se você tá aprendendo a fazer Taz, talvez seja uma boa você usar essa hack aí pra... Pra melhorar as suas skills. Mas no meu caso aí, eu só fiquei entediado mesmo. E é isso. E não gostei do produto final, né? Tipo, ó. Esse pulo aí tá muito mal otimizado. Sei lá. Dá pra fazer um monte de coisa melhor nessa hack aí. Será que eu vou atravessar o teto, não? Não. Ah, vou sim. Simplesmente eu atravesso o teto e depois eu volto pro level num corner clip. Agradável. Quebrando só pelo meme. E aí, GG? Eu nem lembro do boss dessa hack. Agradável. Tá lá. Ah, as músicas dessa hack são dessas hacks, né? São boas. Nossa, esse daí deve ser difícil de fazer também. Porque esse daí é uma... É uma Directional Coin. Sei lá, mano. Se alguém jogaria esse tipo de hack é RTA, hein? Deve ter uns malucos que jogam, com certeza. Mas, sei lá. Eu teria preguiça. Se bem que na época que eu fazia Speed Run de Kaizo Hard, eu acho que Cepal arriscava jogar uma hack dessa daí é RTA. Hoje em dia, preguiça. Hoje em dia eu prefiro jogar uma hack mais difícil, com ferramentas, né? Porque é bem mais divertido. Tá lá. Caralho, foi agradável, hein? Essa movimentação aqui. Ah, esse daí eu acho que foi o melhorzinho dos Tazes que eu vi aí da... Da RTA Abuse 1 e da 2 eu não gostei tanto, mas esse 3 aí foi legal, cara. Esse daí dava pra upar no canal mesmo. Mas eu acho que como a franquia inteira era meio ruinzinha, eu não quis upar daí. Mas esse Tazes aí teve uma movimentação boazinha, assim. Teve alguns momentos que com certeza daria pra melhorar. Mas... Sei lá. Agradável. Foi o melhor. Foi o melhorzinho aí das 3, mas... Eu não upei no canal. E agora eu tô upando, então, né? Veja. Qual hack que era essa? Ele é... Pitch of Trials, não? Não lembro. Pitch... Sei lá qual que é. Sei lá qual o nome dessa hack aí. Eu acho que é Pitch of Trials. Tá me lembrando... Tá me vindo na cabeça esse nome, mas eu não sei se eu tô certo. Tem a Pitch of 100 Trials e a Pitch of Trials. Se não me engano, seria a Pitch of Trials. Essa hack aí eu terminei, mas também eu não achei um Tazes muito legal. Ela é uma Pitch Hack, ela é um pouquinho mais difícil já do que a RTA Abuse. Mas... Eu achei um Tazes meio... Meio chatão, assim. Meio genérico demais. Tipo, muito Item Abuse e Glitch Abuse. E sempre que a gente pega uma hack que é meio Item Abuse e meio Glitch Abuse, acaba ficando melhor você ir lá e jogar Item Abuse e Glitch Abuse do que ficar aí pro... Ah, e teve essa Break aí, que você sai voando e quebra o levo inteiro. Daí eu falei, ah, velho, preguiça de postar aí. Isso que é foda de você pegar e ficar fazendo Breaks, assim, você ficar quebrando o jogo. Porque tem muita Break que acaba se repetindo, tá ligado? E eles falam, ah, cara, de novo, de novo, de novo. Mesma Break, mesma coisa, assim. Tipo, você pega a tartaruga, sai voando. Pega o Hesner, faz o Hesner. Acha cordinha pra Credits Warp e faz Credits Warp. Daí fica meio chato. Até tô diminuindo, assim, eu tô quebrando menos as hacks pra dar mais graça ali jogar. Ah, inclusive essa daí é um Credits Warp, ó. Essa daí vai ser um Credits Warp. GG, ele cai no Credits Warp, mas eu não gostei do Taz e eu falei, ah, velho. E o vídeo também ficou muito curto, daí eu falei, velho, nem vou upar no canal, não, deixa quieto. Daí eu só deixei quieto aí, tô upando hoje. Mas é engraçado demais essa tela bugada aí. Eu gosto de quebrar as hacks. É legal, mas às vezes é demais, tá ligado? Tipo assim, basicamente você sai quebrando as hacks e aí acaba com todo o desafio que teria numa hack, então aí meio que perde a graça. Não perde a graça, né, mas tipo... Você esquipa completamente a hack ali que você devia estar jogando, né? Essa daí é uma hack legal, ela é uma hack do Volpe, se não me engano, chamada Oops All Keys. Eu fiz o speedrun dessa hack também, meu tempo nela foi 13 minutos, se não me engano. E aí é um Taz, que eu resolvi fazer pelo meme aí. Se não me engano eu até dei uma otimizada nele. Não muito, mas otimizei um pouquinho. Ah não, eu acho que eu foquei em breaks, na verdade. Eu tô... é, mas... É, eu vou focar mais em quebrar o jogo aí. Esse daí não é o tipo de break que salva tempo, é mais o tipo de break que você faz pelo meme mesmo. Isso daí, na verdade, eu tô perdendo tempo em fazer essas coisas aí. Mas aí, tipo... As breaks são muito mais difíceis do que a solução intencional. Então acaba sendo mais difícil, mas... Da hora você quebrar a hack do que... Fazer a solução intencional. Então... Tá lá. O primeiro level foi agradável. Aí esse segundo level aí, eu nem lembro o que eu fiz no level. Aí fizemos um clipinho suave, nem precisamos da chave. E aí usamos a chave pra quebrar... Caralho, eu enrolei tudo. Tá lá o Yoshi branco. Grande, gostoso Yoshi branco. Vamos ter um Yoshi branco aí por uns frames. É gostoso de quebrar as hacks assim com esse tipo de break que você, tipo, se diverte mais no level. Porque quando você corta um level pela metade, fica meio... Meio mesmo. É engraçado, é engraçado. Sempre é engraçado quebrar uma hack. Mas, né? Sejamos honestos e... É mais fácil quebrar sala por sala do que... É mais divertido quebrar sala por sala do que quebrar a hack inteira de uma vez só. Agradável. Ué, essa hackzinha aí é boa demais de fazer speedrun dela, de jogar ela RT. Gostosinho. Aí a gente primeiro ativou o bloco pra salvar tempo. Porque a gente quer entrar na parede, né? Desse jeito. Inclusive, tem minhas dúvidas se precisava desse bloco pra fazer esse clipe aí. Eu acho que não precisa, na verdade. Quer dizer, tem minhas dúvidas também. Não sei. Não sei. Agradável. The final test. Vamos ver como que é o teste final aí. Você leva aí. É difícil de fazer RTA, hein? Agradável. Eu tô fazendo um tas da hack Takumi. Da Takumi 5, no caso, né? Que também é uma hack que eu fiz no speedrun aí. Tá no canal aí. Essa Upsa, o case não tá no canal. Porque na época eu ia fazer... Eu ia tentar um tempo menor. Mas... Eu acabei que... Desisti de jogar. E aí eu nunca upei o vídeo. Mas tá lá na... No canal da Twitch. Que eu nem uso. Ah lá, GG já. Indo pro boss aí. E essa hack eu achei, tipo, o Taz dela muito simplesinho. O primeiro level foi legal. Aquela break de você atravessar o teto. Mas depois do primeiro level não teve nada muito interessante não. Então eu simplesmente... Aí o Taz acabou aí. O Taz acaba aí porque, tipo, eu libero as chaves que estão no bloco, né? E aí eu só encerro o Taz aí. E aí o Bu ia se matar sozinho. E a hack ia ser finalizada. E... GG. Essa daí é a Pitch of Death. Essa daí é uma hack bem antiga, inclusive. Da época do Zé Graça. E... Eu só não... É Pitch of Death ou Pitch of Despair? Alguma coisa assim. Aí eu peguei... Fiz esse Taz. E também não resolvi o papo. Porque eu achei a hack muito curtinha e pouco interessante. Fora que, sei lá, esses gráficos antigos aí. Não sei se é muito bom. Eu acabei de remasterizar uma hack no canal aí. A World of Dickish Moves. Eu remasterizei ela. Tô remasterizando, na verdade, né? Então vai ficar mais agradável. O que teve aí? Que sei lá, velho. Essa hack aí... Essa Pitch of Death aí é meio... Eu não curti tanto ela a ponto de fazer um vídeo pra ela mesmo. Então esses gráficos aí... A hack em si, sei lá. Meio mais ou menos. Mas tem uns truquezinhos... Tipo assim... Truquezinhos que tem nela é mais precisão, né? Então... Sei lá. Eu acho que até alguns tazes, assim... Até valeriam a pena ter postado no canal como um vídeo separado. Mas a maioria das hackzinhas são tão curtinhas que... Não ia dar um vídeo muito... Muito agradável. Ia se ficar um vídeo... Eu até tentei postar um vídeo curto uma vez, assim... Tipo de hackzinha... Mas aí... Vale mais a pena, sei lá... Eu cortar o vídeo... E fazer um minuto de vídeo pra upar nos shorts, tá ligado? E aí... GG. Shorts ficaria um pouquinho melhor de upar essas hacks aí... Do que em um vídeo inteiro... Um vídeo longo pra falar sobre elas. A não ser, claro, que seja compilado. Que nem vocês estão vendo aqui. Porque daí... Tem bem mais conteúdo pra gente comentar sobre. Então fica um pouco melhorzinho aí de... De comentar. É engraçado que eu morro e passo a fase no mesmo tempo. Deu pra ouvir o barulho do Mario morrendo ali. E aí... LOL. GG. Passamos. E vamos pra próxima hack. Que eu nem me lembro qual que é também. Essa hack aí eu acho que eu não sei o nome, velho. Putz, eu não me lembro o nome dessa hack. Não lembro mesmo. Mas deve ser uma pitch alguma coisa aí. Pitch, óbvio, alguma coisa, né? Aí a intro message é a mensagem padrão. Então deve ser uma pitch hack antiga aí. Que ela já começou requerendo, né? O frame perfect jump ali. Você apertar B e A em frames alternados. Não sei qual... Não sei o nome dessa hack aí. Aí... Sei lá. Tá escrito só de level aí. Aí fica difícil. Esse setupzinho de pegar P-Speed em três blocos é tão chato de fazer, velho. Ele é muito... Muito limitado, na verdade, né? Tipo... Demora pra fazer. Se não me engano, otimizando, são nove pulos que tu tem que dar, tá ligado? Então, tipo... Bastante coisa. Aí você tem um setupzinho da Column Tree. É legal esse clipzinho aí nas slopes. E aí uma shell chain, né? Famosa shell chain. Isso daí não é a Pitch of Shells? Não, acho que não, né? Sei lá qual hack é essa. É uma hack aí já lançada na história da Super Mario World. Tá agradável. Aí a gente usou umas mecânicas de clip com o Yoshi. Esse switch aí é da hora de pegar. Porque você tem que descer baixo o suficiente pra pegar o switch e ainda montar no Yoshi. Que é legal de fazer. Mas eu acho que é o único momento interessante que tem nessa hack aí. Nesse Taz, no caso. De resto... Nada demais. E por isso que eu não upei ele no canal. E foi numa dessas hacks aí que shell chain começou a me dar no saco. Porque eu já não aguentava mais fazer mecânica ali shell jump. Tipo, você ficar pulando em cima de casco é... Meio boring, tá ligado? Você acaba enjoando. E como eu disse, quando é uma vez só não tem problema. O problema é repetição, assim. Tipo, dependendo de quantas hacks você tá jogando na sequência. A grande maioria dos tricks é repetido. Então você fica tipo... Não, cara. Eu não quero mais. Por favor. E eu acho que já era, né? Ah, tem um boss ainda. Eu ia falar que ia dar créditos, mas aparentemente tem um boss. Boss de cape, hein? É um de corner clip, né? É. Pô, eu me lembro de ter jogado esse boss aí. Só não lembro o nome da hack. Eu ia falar a La Mansion, mas eu acho que não é a La Mansion. Não lembro, não sei qual que ela você acha. Sei lá, esqueci. Aí eu já tô levando os dois cascos pra não precisar ficar fazendo o corner clip de volta, né? Isso daí não tá otimizado. Tecnicamente dá pra fazer bem mais rápido. Mas... Sei lá, né? E aí o Taz acabou. E finalizou a hack. De novo, hack curta, meio sem graça, assim. Tipo, nada demais. Acabei que... Foda-se, né? Não vamos... Não vamos upar o vídeo no canal. Eu não vi o nome da hack ali, velho. E eu também não me lembro qual hack que é essa. Putz. Eu acho que no título ali tinha o nome. Banana Milk Shake, que é o nome do cara. Esse daí é o Pitch of Randomness. Randomness, sei lá. Alguma coisa assim. Eu acho que deve ser esse o nome da hack. Da mensagem ali, né? Bunch of Randomness. Deve ser isso. Ah, eu lembro dessa hack. Essa hack aí eu achei bem pouco interessante, na verdade. Tem um glitch interessante que acontece nela. Mas grande parte do meu Taz é isso daí, ó. Eu vou ficar duplicando esse bloco aí até o topo da fase. E aí eu vou usar os blocos pra atravessar o teto. E sei lá, eu podia ter otimizado melhor isso aí também, né? De duplicar o bloquinho. Tá lá, chegando no topo da tela. Aí nós vamos clipar, atravessar o teto pra chegar no... No Switch ali. E GG pra primeira sala. E se não me engano, na segunda sala eu já finalizo o Taz com o Resna. De novo, aquela parada que eu falei, tipo... É legal fazer Resna, é divertido, é engraçado. Mas, sei lá, mano. Tem que... Corta o desafio da hack, tá ligado? Porque daí você não joga... Fazer o Resna nem sempre é fácil, tá? É difícil de fazer. O problema é que, tipo, você faz um trick difícil e esquipa outros... Sei lá, 10, 20 tricks difíceis. Então, sei lá. Aí eu tô enchendo de peixe pra fazer o Resna. E aí eu vou usar o cogumelo pra spawnar o Resna. Desse jeito. E aí... Vou matar o Resna com esse Yoshi. E GG. Resna morto. E a hack finaliza. E eu acho que essa era a última hack aí do compilado, hein? Que foi deveras agradável. Mas... Sei lá, né? Espero que vocês tenham gostado. O vídeo era esse. A melhor hack desse compilado aí. Com certeza foi a DPT Level 3. Que eu vou concluir. Essa daí, quando o Igor lançar, vai ser jogada. Essa versão que vocês viram aqui é só o beta. Mas... Enfim. Eu achei deveras agradável mostrar esse tipo de tazes. Porque esses tazes aqui jamais iam sair do papel, né? Do... Do... É, do papel. Eu ia deixar esses tazes pra sempre aí no meu PC. Acabei fazendo esse vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, rapaziada? Tamo junto! Até a próxima. Aquele abraço. E eu gostaria de mandar aquele abraço, né? Grande e gostoso aí pros membros do canal. O Cavaleiro Teutônico. Matheus Felipe. Valentim SMW. Danilo Roxetti. Wagner LW. E Roger Lutz. Valeu, rapaziada, por apoiarem o canal. Tamo junto aí. E até uma próxima. Música. Música. Música.